Bom, eu comecei a cantar com 12 anos, já tenho 12 anos, e me interessei através de um incentivo de uma amiga da verdade, que disse que eu era assinada e que eu podia preparar isso com aula de canto, e fui fazer aula de canto e desde então fui me apresentando, montando banda, então foi uma coisa que começou meio que sem querer, mas desde que eu fiz as minhas primeiras apresentações, eu não fiz mais sair do palco, porque eu fiz a minha paixão, o lugar que eu mais gosto de estar é no palco. Eu sempre me identifiquei muito com a música brasileira, então os compositores nacionais são os que mais, são os quais eu mais me afinizo, eu gosto muito de Javan, de Bert Schill, de Buarque, esses grandes compositores que a gente tem a sorte de ter aqui no nosso Brasil. Então essa giga surgiu quando eu conheci o Eduardo na casa de um grande amigo nosso em comum, e estava rolando um sarau, tinha um piano na sala, e a gente cantou algumas canções, e rolou uma identificação, uma sintonia, eu gostei muito dele tocando, ele gostou, e a gente resolveu aproveitar o tempo que ele estava aqui, já que ele estava passando um férias, aquele 1,9 milhões, 15 anos, e a gente foi se juntar para fazer uma apresentação, o que a gente chama de giga, um projeto que tem aquele objetivo de se juntar e depois não se sabe o que que dá. E rolou, a gente fez um repertório só de Caetano e Gil basicamente, e foi muito prazeroso, muito prazeroso. Eu chamei dois grandes amigos que já me acompanham há alguns anos, que é o Taizinho, baixista, e o Fabinho, cantora, baterista. A gente se juntou uma, duas vezes e rolou. Foi pra se divertir, pra fazer música boa, assim, que a gente curte. A gente fez um repertório também veio de uma forma bem informal, a gente pegou um songbook, aqueles livros com partidura, de compositores brasileiros, a gente se fixou muito no Gilberto de Rio e Caetano, e a gente foi folheando e escolhendo. E assim, claro, dava vontade de tocar todas as músicas, mas com o tempo, pouco tempo que a gente tinha, a gente foi pegando as que o tom já coincidiam com o meu, e pra facilitar um pouco o processo, e foi assim. A música faz toda a diferença na minha vida, eu acho que a música é a minha vida. Eu acho que a música, óbvio, torna a minha vida melhor, mas ela já é a coisa boa, sabe? Então o óleo, na verdade, tá dentro da gente, a música tá dentro da gente, e é o que faz a gente se movimentar. Mas, então, meu óleo tá aí, tá na música. Não, acho que primeiro você não pode sofrer as pressões do mercado, as pressões da sociedade e tal, você tem que olhar pra dentro pra procurar seu próprio óleo, porque não vá pelo óleo de juros, você vai pelo centro, entendeu? Então, seja a música, seja a economia, seja a engenharia, ou qualquer forma de arte além da música, você tem que olhar pra dentro, assim, não procurar do lado de fora, porque aí você pode errar na escolha, e isso aí não vai engrenar, acho que pode atrapalhar pelo resto da vida, né?